Segunda-feira, Salzão, ICS Comodíli, Instituto Ciência da Saúde, o ensinamento e o treinamento pedagógico do CENTESHERA, deve render apoio ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. O treinador do símbolo de Jámino Muto da PENEMBANGAM, pela URT Universitas Pendidikann, Ganesha Sinharaja Bali, Indonésia. É um parte de uma maneira, para preparar a matéria, o ensalante é para o estudante de Sira. O método é para o curso, o estudante de Sira que ele capta a lei, a lição é para o docente de Sira. A matéria é para o pedagogo, a matéria é específica para o docente de Sira. Ele aprender o método é diferente do CERC. Quando a universidade não é um ato 5º, não é um nível de avançamento. A gente tem que fazer parte da matéria de treinamento de pedagogia. Não é uma maneira diferente. E Fatina Nesen, representante reitor IndyxEspera, treinamento pedagógico do SESIRAI Instituto Sciencio Saúdeine, Pelahatine Unsa Honoring Estudantes SESIRA fásil atau compreende materia. Kompetensi pedagogia itu adalah terutama kemampuan dalam bidang pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Dosen itu tidak hanya sekedar tahu ilumnya saja, tetapi harus tahu bagaimana cara menyampaikan itu kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa kita mudah memahami apa yang kita sampaikan ada dosen yang pintar tetapi dia belum tentu bisa menyampaikan konten atau apa yang dia ingin sampaikan kepada mahasiswa. Nah melalui kesempatan pelatihan inilah diharapkan para dosen di ICS ini bagaimana bisa merancang pembelajaran dengan mudah bagaimana bisa merancang mengetahui hasil belajarnya dengan mudah, bagaimana pembelajaran dikemas menjadi lebih menarik sehingga mahasiswa-mahasiswa yang ada di ICS sangat tertarik dan senang kuliah di sini harapannya nanti berita ini akan tersampaikan kepada masyarakat luas. Selamat menikmati, dengan menjaga pelatihan yang terbaru dan penjaga pelatihan terkini percaya terbatas mempercaya 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 tubuh mempercaya e precisam fazer asesmentes ou avaliações para a nossa classe. Então, eu estou contente de ter, mas também, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aumentar a nossa conhecimento com nossos docentes, com o treinamento de pedagogia, treinamento muito importante em Miami, também, eu tenho que fazer a qualidade docentes. Enquanto o treinamento, durante a semana rua, a etapa primeira, docentes em Ruanulo Resin-Hat, o total docentes em MUTUG em Limanulo Resin e o Instituto de Ciência da Saúde. E, sinceramente, entregamos o certificado de treinamento pedagógico das universidades pendidicas em Ganesha Singaraza pela Indonésia, pela ICS.